Deste lugar ninguém conseguiu em sua história escapar. Há terroristas, canibais, perdófilos, maníacos e assassinos. Esta prisão é considerada de segurança máxima. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e seja bem-vindos a mais um vídeo. Logo no começo eu peço que vocês cliquem no gostei e se inscrevam no canal, porque no vídeo de hoje vocês vão conhecer o golfinho negro, a prisão mais temida do mundo pelos piores criminosos. Então vamos lá. A colônia penitenciária Ika 6 é a prisão que detém os criminosos mais terríveis na Rússia, localizada em Orenburg, bem na fronteira com o Cazaquistão e popularmente conhecida como o golfinho negro. O símbolo do seu nome pode ser encontrada na entrada como uma estátua, que foi construída pelos prisioneiros. Sabe-se que esta prisão é uma das mais antigas da região, para a qual apenas as pessoas condenadas à prisão perpétua entram. A estátua foi feita por um grupo de prisioneiros há muitos anos e é o símbolo do terror que esta prisão desperta entre seus convidados. A cor preta significa sem vida e o golfinho pulando a incapacidade de escapar. A vida neste lugar é um pesadelo total. Quando os prisioneiros estão lá para movê-los de um lado para o outro, primeiro eles vendem seus olhos, então eles não conseguem localizar onde estão ou uma forma de escapar. Quando eles são movidos de uma célula para outra, é pedido que fiquem em postura fetal, então eles têm que inclinar o corpo para baixo para então algemar as mãos atrás das costas. Desta forma, os guardas afirmam demonstrar que estão no controle. Atualmente, esta prisão tem 700 presos, embora sua capacidade seja de 1.600 internos. Estima-se que estes 700 tenham cometido cerca de 4.000 assassinatos. Durante as 24 horas, eles estão sob vigilância e isolados. Normalmente, não compartilham uma célula e, se necessário, compartilham com apenas uma outra pessoa. Cada célula tem um espaço muito pequeno. Eles também têm barras duplas e, portanto, não podem se enforcar. Eles também são reforçados com três portas de aço, de modo que escapar parece ser uma missão impossível. A cada 15 minutos, são feitas rondas para verificar se os prisioneiros não estão sentados ou deitados. Pois, só devem fazê-lo quando lhes seja concedida a permissão. Durante o dia todo, eles têm apenas uma hora e meia para aproveitarem para se exercitar ou andar de um lado para o outro em uma cela maior. Pois, vale ressaltar que não há pátio no local para que se distraiam, como em outras prisões. Além disso, a vigilância está concentrada ali para impedir o contrabando e para que os prisioneiros cumpram as regras. Durante o dia, eles são alimentados quatro vezes, mas sempre com o mesmo menu, sopa e pão. Regularmente, os guardas estão checando as celas para evitar qualquer anomalia. Foi a partir de 1º de novembro de 2000 que esta prisão tornou-se uma penitenciária de segurança máxima. Um repórter viajou para o golfeio negro para conversar exclusivamente com guardas e prisioneiros sobre a experiência. Um preso disse, É tão fácil se transformar em um animal aqui, mas permanecer humano é mais difícil. É por isso que tentamos permanecer humanos. Quanto a outro preso, ele disse à National Geographic que a atmosfera é absolutamente sufocante. Quanto a seus crimes, ele teria matado uma família inteira e queimado seus corpos na floresta. E um dos criminosos mais aterrorizantes de lá pode ser o mais assustador. Segundo o jornal, ele entrou em uma briga de bar e matou acidentalmente um homem e então decidiu comê-lo. Na entrevista, ele fala, Cortei a cabeça, os braços, as pernas e de repente algo me atingiu e pensei em tentar. Ele também alegou que, em seguida, deu um pouco de carne ao amigo que depois deu à esposa para fazer bolinhos de massa. Ele disse que era um canguru, só que não tem canguru por lá. Isso é bizarro. Parece que também há problemas no sistema penitenciário. Segundo a NPR, as autoridades de direitos humanos alegam que o abuso em algumas prisões russas é tão ruim que é comparável aos antigos campos de trabalho soviéticos. Um prisioneiro tem sua própria história para contar. Ele disse que os guardas espancavam com bastões até que tivessem que arrastá-los de volta para as celas. Em maio de 2008, quatro presos também foram mortos, o que provocou indignação nacional. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço. Fui.